Música Para fazer uma multiprise precisa primeiro de uma superfície lisa, plana e que não seja absorvente, pode ser uma pedra como é o caso aqui, pode ser uma chapa de vidro ou de plástico ou uma fórmica, desse que não seja absorvente para a gente poder espalhar a tinta em cima dela. A tinta gráfica talvez seja a tinta ideal pelo tempo de secagem, mas a tinta olho resolve bem o problema, principalmente para esse caso, para essa forma de imprimir, que é a forma aditiva, aplicando, fazendo uma pintura, realizando uma pintura em cima da pedra. A gente começa aplicando a tinta, pintando diretamente em cima da pedra com as cores que a gente quiser. Música 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 Azul, aparelho, vermelho, mas tudo pode ser também. misturado para conseguir o transposto. Música Feito a... terminado o desenho, aí vem o processo de impressão propriamente dito. Coloca, a gente coloca o papel em cima da imagem pintada e esfrega com a mão. Faz um processo de frotagem. Esfrega o papel para o papel absorver a tinta, recolher a tinta que estava, que foi depositada, que foi pintada, a imagem que foi pintada na pedra. Música Retirando o papel, a imagem foi transferida para o papel e o trabalho está aberto. Música Música A tinta óleo pode ser dissolvida em óleo de linhaça, né? O óleo ideal, mas poucas gotas, pouca quantidade, porque senão no momento de aplicar o papel, acaba borrando. A imagem cria um fantasma, o óleo se espalha. Então é a quantidade mínima de óleo para poder, só para dissolver a tinta ligeiramente. Música 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 Pode ser usado um palito, um cotonete, um algodão, um estúdio. E o processo de infreção, finalmente, né? Mais uma vez, esfregando o papel de cima da superfície pintada. E o resultado final do peço. Esse é o processo de monotipia em que a gente vai utilizar o desenho. Vamos fazer um desenho sobre essa superfície. Primeiro a gente espalha a tinta uniformemente sobre a pedra. Pode ser feito com rolo, pode ser feito com pincel. No caso da tinta gráfica, a gente utiliza um rolo de borracha. Aí o papel é colocado em cima dessa tinta, sem pressão, levemente sobre a tinta. Em seguida, se faz o desenho, se realiza um desenho com um lápis ou com uma caneta esferográfica. Qualquer coisa que tenha para fazer uma certa pressão. Até o próprio cabo do pincel, vai dar o resultado de uma linha mais grossa. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Terminado o desenho, retirar o papel e a moeda está transferida para o papel. E em seguida pode fazer um negativo desse processo. Terminado esse desenho, coloca outro papel por cima e aí esfrega toda a superfície do papel. Para o papel absorver o resto de tinta que ainda sobrou na pedra. A linha anterior do desenho fica branca, porque a tinta já tinha sido retirada no desenho anterior. A limpeza da pedra é feita com um solvente, uma água rasa, um querosene, um solvente à base de óleo e estupro. Um estufro, um trapo, um pano velho e depois pode passar um jornal em cima para poder tirar, absorver também. E esse é o material básico que nós temos para que a gente precisa para gravar. Essa é uma tinta gráfica, tinta comercial, utilizada em gráfico para tipografia ou para offset. Tinta que foi usada em impressão de livros, revistas, jornais. E ela tem uma consistência pastosa e é a mais apropriada para fazer esse processo que a gente acabou de fazer. E ela tem uma certa resistência, borra para poder espalhar, facilidade para espalhar com o rolo e não borra com facilidade. Ela não é muito oleosa, não é muito líquida. Mas em substituição a ela, na falta dessa tinta, a gente pode usar tinta óleo, tinta óleo para pintura de tela. Pode-se diluir ligeiramente com óleo em linhaça, com cuidado, para não ter excesso. Também tem uma consistência boa. E pode-se utilizar outras, como a tinta gouache ou a porxadrez, aliás, tinta xadrez líquida. O problema dessa está um pouco na consistência e na secagem. A gente pode utilizar com gouache, quando ele é um pouco seco, pode diluir ele com glicerina, com as gotas de glicerina, para poder dar uma consistência mais adequada para poder ser espalhado com o rolo ou mesmo com pincel. Um pouco de glicerina. Pode-se misturar, inclusive, essas duas, o xadrez, a tinta xadrez, com a tinta gouache. E essa é a glicerina que pode ser misturada com esses materiais. No mais, o rolo, sempre a gente usa espátula, espátula de metal ou de plástico para poder espalhar a tinta. E o rolo, o rolo para poder proceder ao processo de espalhar essa tinta com facilidade em cima da pedra, ou da forma, ou do vidro. Esse é um rolo que é comprado só em casas específicas, que vende material para arte. E não são todos os casos, não é em qualquer papelaria, nem em qualquer cidade que você encontra. São um pouco difíceis de encontrar. Alguns são importados e o preço não é, nem sempre é acessível. E esse também, um rolo. Mas a gente pode fazer algumas improvisações, como é que a gente tem aqui. Esse é um rolo comum de pintura, de pintura de parede. Não de espuma, mas um rolo de pelo. Onde a gente foi cortado aqui, foi tirado o excesso de pelo. Passamos uma lixa para poder ficar mais ou menos uniforme. E ele serve para poder fazer esse mesmo processo. Dá para satisfazer. Talvez não para a mesma qualidade, mas dá para conseguir satisfatoriamente para poder trabalhar. Uma outra improvisação feita é essa aqui. Que é um cilindro de madeira, recoberto com uma câmera de ar de bicicleta ou de motocicleta. Ou pode-se usar também uma mangueira. Essas mangueiras como um de jardim. Que seja possível de encaixar em um outro cilindro de madeira. Para ter uma certa firmeza para poder espalhar a tinta. E um cabo de madeira com um arame ou um ferro. Para poder dar o formato para se poder trabalhar. Essas são as formas que a gente utiliza para poder fazer um processo mesmo de pia. E mesmo os outros processos de dragura. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei melhor, a próxima vez vai ficar melhor. Legenda Adriana Zanotto